Música Salve seus loucos Mais uma motinha de São Paulo capital Galera de São Paulo Um salve para a galera de São Paulo Que traz as motos para você parar Essa moto chegou aqui galera Era bem ter feito o vídeo aqui mostrando Quando a moto chegou Só que como a gente está lotado de serviço Ela já pegou a moto aqui Já desmontou Já deu um trato aqui na moto Não deu nem tempo de gravar Os caras estão mais rápido que o câmera Então a moto já veio montada um 190 Porém a moto estava com estão coladas A moto veio com estão coladas Já era um 190 da Veda Motors A gente fez a retífica E fez o pistão 0,50 Pode ver aqui Fizemos cava já Então a gente vai usar o pistão da KMP 0,50 Faz a pré-montagem Quando a avião tem que fazer a pré-montagem Enquanto ele vai fazer a pré-montagem A gente vai conversando A moto veio com o comando WGK Um comandinho WGK Medida baixa Medida praticamente original E a gente vai colocar aqui Vocês viram que a cava ali está meio exagerada Por quê? Porque a gente vai meter um oixo grupo Ó a permanência do trem A gente vai meter o eixo bruto Porque igual eu falei Eu estou soltando o eixo bruto em todo mundo E ele falou assim Que levou a moto Nenhum cara Ó Olha a história Lá em São Paulo Levou a moto Um cara O cara trampou o cabeçote Aí disse que não Ficou bom o cabeçote Levou em outro cara Para trampar o cabeçote Aí disse que o outro cara Consertou E falou que o cabeçote Já não estava muito legal Primeiro o cara que tinha estragado Consertou Diz que não foi aquelas coisas Diz que eu devia ter filmado antes Mas estava feio Estava feio Estava feio para arrebentar Os dutos estavam desigualados Estava horrível Agora Liga o flash aí Para mostrar o nosso trampo aqui Olha Nosso trampo não Porque nem foi o que fiz Foi o ninguém que fez o cabeçote aqui O É O aprendiz de feiticeiro Ele que fez Ó Jateado Olha esses dutos Ó Os motor que está saindo aqui Tudo eu que estou fazendo Macaco prega Ó Olha esses dutos Vê se vocês acham alguma imperfeição Nos dutos aí Ó Duto perfeito Duto perfeito Então isso daqui É um trampo de verdade Um cabeçote bem feito É isso daqui galera É igual eu falo Tem gente criticando aí Que eu falo Que se trampar no cabeçote É que não dá resultado Eu Tipo assim Jamais eu falei Que trampar no cabeçote Não vai dar resultado Injetada Para baixa cilindrada No caso de 160 150 Eu não gosto de abrir duto Porque A gente já fez os testes Né neguinho O que acontece Quando eu quero uma injetadinha E abre os dutos A moto falta mano A moto fica gorda A moto fica ruim Então tem preparadores aí Que está dando Desculpa Só trampando o cabeçote Tá É Tipo assim Aqui a gente não testa teoria A gente testa prática Teoria é fácil Você pegar um celular Uma câmera Fica falando um monte de asneira Isso daí é fácil Daí pra mim é teoria Teoria O povo não quer saber teoria O povo quer saber da prática Ela não é neguinho O povo quer saber da prática O bagulho Fica falando da prática Então ó Isso aqui ó Não precisa abrir mais que isso Não precisa arrombar Fazer um buraco Tamanho de um cú de elefante Aqui Cú de alguém A língua Não precisa fazer isso Ó O cabeçote Assim bem feito Se no caso Fosse injetado Eu não ia mexer o cabeçote No máximo Arrancar as imperfeições Tá Porque nego Muito nego Aí Não nego Só branco Também O povo acha que eu sou racista Nego Tem gente que confunde O trampar do cabeçote Acho que vai arrombar As vezes o trampar É só tirar as imperfeições Isso já é um trampo de cabeçote Vou lá Tirar o guia Isso Então aqui é um cabeçote Só feito duto Simples Não tem afastamento de válvula Nem nada Esse comandinho É pra andar aqui Com as válvulas originais Tá Comandinho 6565 No eixo bruto E mostra que é o truque Ficó Vamos aí que eu vou pegar Aqui tá bem destachado Vamos pôr no ponto aqui Porque se ficar muito destachado A gente vai fazer o trampinho agora De tirar do cilindro Como a moto vai ser gasolina Vai usar a carburadora original Também Olha E a altura Esse é o outro lado Vê se a altura é isso mesmo Vem cá abrindo a tampa ali Olha o tamanho das cavas Tá vendo Vai ficar muito destachado galera Então Vai ser a moto Vai ser a moto gasolina A moto já tem as cavas grandes Então já ajudou a destachar mais Essas cavas Então a gente vai tirar aí Do cilindro aí Tirar um meio milímetro Tá bom neguinho Você acha? Ah o meio não vai adiantar nada Porque vai ter ajuda Pode tirar um Tirar um milímetro aí galera Embaixo do cilindro E a gente já volta Ó a gente vai tirar um milímetro aqui Eu volto pra mostrar pra vocês A altura que ficou E a gente depois já vem finalizar a moto já Mostrar como foi o motor Isso aqui não tem segredo É isso aqui Qualquer preparador aí Com o motorzinho de dentista Na verdade Isso aqui é motorzinho de dentista Qualquer mecânica aí Convencional Tipo assim O mecânica convencional Ele não vai conseguir Desenvolver o comando Talvez não vai conseguir Fazer um trampo de cabestote Se o cara não for Bem entendido aí Mas se você tá Um trampo de testa Na mão de uma criança Ele não Então ele não tem O que não virar Entendeu? Não precisa calcular a taxa A boleta tá assim É A gente tá com nada A gente tá com nada Pra gente ter experiência A gente vai fazer isso Então Eu dou mais um conselho galera Ó Se você não sabe mexer Com o cabestote Não adianta Sair cutucando buraco Aí E matando buraco Então A gente vai ali pro torno Leva lá pro torneiro Ó torneiro Saca pra ele Dá pra tirar um milímetro aí Ó lá É isso aí E já volta Aí galera Acabamos de Voltar aqui Não mudou Aquela coisa Não ficou Não deixamos muito taxado Muito rente É Porque colocamos a junta Embaixo E Não tá apertado O motor ainda Mas ainda vai ceder um pouco Ó Então aqui tá em um milímetro Pra baixo Na hora que apertar Vai ficar um 08 Mais ou menos 07 Certo? Tá aqui Então A gente vai montar Aqui de São Paulo Vou mostrar pra vocês aqui Ver Ó São Paulo E a gente já volta aí Com ela funcionando Salve rapaziada Motos finalizadas E Lançamos Esse é o momento 969 Que é o que a gente tem Hoje aqui No momento Fortuna E 969 Pra venda Na loja Tá galera Mas A gente vai ter pra vender No site E no Mercado Livre Logo logo O GRS Já Então Fica ligado Que eu vou trazer o vídeo Anunciando Falando dos anúncios Da GRS Tá galera Então Vamos mostrar Que eu explico Esse momento E vamos falar O que eu estou fazendo Ó 190 Gasolina Tá É É uma taxinha aí Um pouquinho a mais Do que o original Aproximadamente aí Uns 10 taxas Tá Comando Esse grupo E Escapamento E camurador Original Então vamos Com a camurador Original Relação 38 16 É uma motinha Que o cara Vai andar dia a dia Vai andar na rua Não é moto de rodovia Pra correr Pra tirar rápido É uma moto Uma moto Esse motorzinho aqui Se o cara cuidar Saber trocar o óleo É motor Pode se pôr E colocar pra vida inteira Isso aqui não quebra Isso aqui não quebra Se der falta de combustível Ou lapistão Ou se der falta de óleo Defeito de peça Aqui não quebra O motorzinho Jamais vai quebrar O motorzinho Que é quando vai O cara Rapaz no mínimo É em 5 anos Um motor desse Aí o cara Vender a moto Com o motor Certo Então vamos Vamos mostrar Um pouquinho Aqui ó Matou pegou Ó A lentinha Ó Tomando Deixa o bruxo Vai dar aula Olha aí Será que piora? Vai vir pra arrebentar Vai vir pra arrebentar O HC 70 por 70 Tomando esse bruxo Tá Ele vai ficar vendendo Ó Como está Seguir Muito claro, vamos! A gente toma aqui a chama de gira intensamente Essa moto aqui tem um tesão, ó O caminador de original, ó Pega o gole ? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cabeçote foi feito também porque o último cara que fez cabeçote aí não fez um cabeçote legal, tá? A gente acertou aqui o trampo do cabeçote, certo? E outra galera, a gente fez trampo de cabeçote aqui, tá? Abriu fluxos, escape de missão, como já tava trampado o cabeçote, pra acertar ficou um pouco grande os dutos, além do que é o normal que a gente gosta de mexer, tá? E abriu os dutos, aumentou o fluxo e pediu mais de 3, tá galera? A gente aumenta mais de 3, tá? Beleza? Pra vocês ficarem cientes, né? Falar seu novo corpo de cabeçote. Tchau, obrigado. E aí 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 E aí